Agora vem você comigo, porque chegou o momento mais divertido deste programa, minha gente. Você quer ganhar um kit do Santa Receita? Já sabe, pega o telefone e liga para 0300 210 1210. A gente vai brincar. E a brincadeira de agora é oficina de culinária. Vamos apresentar quem está aqui. O nosso time, não é mesmo, Leonardo? É isso aí, Abiane! Olha ele! Ele está com o microfone tudo, Ana, Vi. Você gosta de cantar? Gosto. Eu também gosto. Então apresente quem está no seu time, Leonardo? Fala, meu parceiro! E aí, meu camarada? Dá um oi para o pessoal lá em casa, fala que é a gente que vai levar esse prêmio aí para você. Fiquem tranquilos. Você está preparada? Então fala aqui no meu microfone. Estou preparado. Agora sim. Vamos prontos aqui. Pronto? Então, vamos apresentar. Esta é a vitória do time AB, não é, Vi? E a gente vai ganhar? Vamos ganhar. Vamos ganhar, não é não? Vamos ganhar! Ela é firme na queda, minha gente. Então vamos fazer o seguinte? A gente vai ficar felizona. A gente vai ficar esperto para ver quem vai escolher a gente. E vamos arrasar com a cara deles. Verdade. Viu? Verdade. Viu? Será? Você viu, Leonardo? Será, Biane? Já tá aqui, tá aqui. Mas será que tem ligação? Não? Mas eu percebi, eu percebi que vocês duas são bem competitivas. São bem parecidas. São bem parecidas. São bem parecidas. Até o jeitinho de falar. Então vamos para a primeira ligação e vamos ver. Qual o time? Alô? 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 Quem fala? É a Cláudia Bureno. Oi, Cláudia. Itapeva. Itapeva? Itapeva, no geral. Oh, coisa boa. Seja muito bem-vinda ao Santa Receita. Conta pra gente. Você viu que bonito que tá nosso cenário hoje? Sabe. Eu preciso falar uma coisa muito rápida. Fale. Vocês são alunos das minhas, sabe? Ai, que bonitinha. Uma de palmas pra ela. Que coisa linda. Muito obrigada. Muito, 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 muito feliz. Ai, que bonitinha, Cláudia. A gente fica emocionada. Vocês fazem parte do meu tratamento de recuperação de um tumor cerebral de 14 horas de operação. Nossa. Você e o sete léus são um... Ai, que lindo. Ainda mais participar em um quadro de criança, porque eu me aporrentei pela minha patologia. E eu tenho um tijolinho tatuado na porta sexual. Olha isso. Você sabe que ela mandou mensagem hoje no Instagram, até mandei pra Sônia. Ela mandou a foto da tatuagem dela do tijolinho e mandou essa mensagem pra gente também. Cláudia, muito obrigado, viu? Um beijo no seu coração. Um beijo. Obrigado pelo seu carinho, tá? Que bom que a gente ajudou um pouquinho, um pouquinho. A gente fica até emocionado, né? Fica mesmo. Quem que você escolhe pra jogar pra você? O time hábil ou o time Léo? Olha, em homenagem ao meu marido, Márcia Jeff, eu vou escolher o chefe Léo porque ele é o cara. Bora, papai. Vamos dar esse prêmio pra Cláudia aí, viu? Vamos nessa. Maldinha está com o chefe Léo. E a próxima ligação, alô? Alô? Olá. Olá, quem fala? Maria Prestes de Macedo, aqui de Curitiba. Oi, Maria. Seja muito bem-vinda. Boa tarde pra você. Olha, é um prazer imenso eu estar falando com você, viu? Que lindinha. Obrigada. Você gosta de sua receita? Eu sempre assisto. Eu sempre assisto o programa de vocês. Ai, que linda. Muito legal. Maria, você viu que está bonito aqui hoje, né? E a gente vai fazer bagunça. Então, você vai ficar no meu time, no meu e da Vitória, dessa menina linda aqui. O que a gente vai fazer? Eu também tenho uma neta linda, assim, maravilhosa. De hoje, claro. Como ela chama? É a Alice. A Alice. Um beijo pra você. Então, vamos fazer o seguinte? Torce aí. Vocês podem fazer muito barulho pelo telefone. E a gente vai fazer o seguinte. Eles vão decorar. Tem um tempinho pra decorar o cupcake, certo? Quando finalizar, acabar o tempo, o nosso diretor, que é o Mike, junto com o pessoal do Switcher, vai escolher quem ganhou. Tá? Combinado? Então, vamos lá. Valendo! Valendo, papai. Vamos lá. Capricha aí. Vamos lá. Capricha aí. Capricha aí. Alô, alô, alô. Vamos nessa. Vamos nessa. Capricha aí. Bota esse negócio. Olha que coisa. Tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito, hein? Põe esse também. Põe esse também. Capricha aí, cara. Põe uns confeitos agora aqui, ó. Capricha aí. Aí, ó. Que isso, Biane? Pode não, pode não. Pode sim! Não, você tá atrapalhando aí. Que isso? Não pode atrapalhar. Pode não, não pode não. O que é isso? Ó, é, velho. Põe aí, põe docinho, põe docinho, põe docinho. Bora, bora, bora. Vamos fazer a cauda. Vem, Cláudia, Cláudia, Cláudia. Não tem problema não, não tem problema não. Maria, Maria, Maria. Aê, suja a mão aí, não tem problema não. Olha, tá ficando muito legal. Aê, suja a mão, é. Vamos nessa. Para, Léo. Você tá bem, cara. Aí, ó. Aproveiteira é assim, ó. Se suja mesmo, vamos nessa. Tá gostoso, não tá? Tem? Ó, umas bolinhas aqui, ó. Uma bolinha. Dá para a gente ficar mais suja. Aê, papai, agora é assim, ó. Vai, dá para isso, fica esponinha. Apricha aí, cara. Apricha aí. Põe esse aqui, esse aqui, desse aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tem problema não? Tem problema não? Que isso? Pode não, pode. Tá atrapalhando aqui a gente. Que isso? Não pode, não pode. Que que é isso? Ó, tá me atrapalhando. Eu tenho a sensação aqui da cozinha. Que que é isso? Aí, ó. Muito bem. Tá ficando bonito. Põe esse também, põe esse também. Põe um pouquinho. Aí, ó. Isso. Põe mais uma camada aí, ó. Pode não, não pode não. Vai lá. Vai aí, vai aí. Põe mais uma, põe um pouquinho. Põe um pouquinho. Que que é isso, Brasil? Que que é isso? Desmontou tudo o nosso cupcake. Tá lindo, tá lindo. Tá ficando bonito. Meu Deus do céu. Aí, ó. Tem até ovo. Tem até ovo nesse cupcake. Que que é isso? Capricha aí, mamãe. Tá lindo demais, meu irmão. Tá lindo. Não é um. Ó, vamos falar pra você. Senhora. Vamos falar pra você. É um artista. Muito bem, muito bem. Arrasou. Cara, é um artista. Foi ótima. É um artista. Olha isso, cara. E agora? Você é um confeiteiro na. Vamos ver. Já ganhamos. Tudo negócio azul. Já ganhamos. Tá bom negócio do Homem-Aranha aqui. Já ganhamos, papai. Tá lindo demais. Agora, vamos para o resultado. Lembrando que aqui nós ganhamos um acompanhamento azul. É, vem. Vamos ver, vamos ver. Vamos acompanhar. E aí, Mike? Vamos primeiro para este, que acabou de cair aqui. Vamos lá. É, feita. De acordo com... Lindo demais, cara. De acordo com... Todos daqui, a grande maioria, quem ganhou foi a equipe do Léo. Vai, Bracão. Vem, Bracão. Vem, Bracão. Muito bem. Vem, Bracão. Tá pensando que... Parabéns. É, 1 a 0 para a gente. 1 a 0 para os meninos. Muito bem. A próxima a gente ganha. Maria, um beijo para você, viu? Obrigada por estar com a gente hoje. Um beijo para a Alice. Obrigada, viu? Tchau para vocês. Claudinha ganhou. Aê, Claudinha. Muito bem. E já, como o João ganhou essa primeira brincadeira, já ganhou um presente. Se liga aí, Johnny. Esse é seu, papai. Aguenta, aguenta. Segura aí, viu? Segura aí. A gente vai cantar na próxima. Na próxima, gente. Pode, claro. A nossa próxima brincadeira é adivinhação de sabores. Boa. João Miguel e Vitória já estão com os olhos diferentes ali. Olha lá. Cantou, cantou o microfone. Até cantou. Ah, o microfone. Eu achei que era a Alexa. Olha só como é que estão os nossos participantes. Vamos ver lá. Vou lá, vou lá, hein? Vou lá para o meu lado ali, hein? Vamos ver aqui o João. Olha só, Vi, que belezinha. Johnny, vamos ver, Johnny. Vamos ganhar isso aí, papai. Gostei, gostei. É, não dá para ver nada mesmo. E a gente vai ver se já tem ligação. Será que tem? Vamos ver, vamos ver. Será que já tem gente? Segura aí, não posso falar o que é. Alô? Alô. Eu vou ter que comer? Alô? Vai ter que comer. Quem? Eviane? Alô, Ivone? Isso, meu amor. Boa tarde, tudo bem? Nossa, quanta coisa boa a cara. Ai, que linda. De onde você fala, Ivone? Ai, eu estou falando do estado de São Paulo. Bem-vindo, ama. Você está emocionada, Ivone? Um beijo para você. Eu adoro vocês. Ai, coisa linda. Obrigada. A gente fica tão feliz de receber o carinho de vocês, sabe? A gente fica surpreso. Muito problema de saúde, bem. Mas vai melhorar tudo, viu? Tomara que a gente leve muita alegria para você agora, viu? Ai, bem. Com certeza. Ó, então vamos fazer o seguinte? Vamos ficar alegre agora e vamos brincar. A brincadeira é... Eles vão ter que adivinhar os sabores das coisas que tem aqui. Qual time você escolhe? O time da Abia ou o time do Léo? Ai, eu vou ficar com você, meu amor. Eita! Eita! Então vamos... A gente vai arrasar, viu, Ivone? Vai arrasar para você. Agora vamos fazer o seguinte? Vamos deixar o Léo atender outra ligação, então, né? Aham. Então vamos lá. Alô? Alô? Quem está falando? Marlin. Tudo bem, Marlin? Bem-vindo ao Santa Receita. Você está falando de qual lugar do Brasil? A Boca e São Paulo. Tá, que coisa linda. Seu time agora sou eu e o Johnny, beleza? Combinado? Beleza. Ele vai ficar dando eco aqui. Johnny, manda um beijo para a Marlin. Não, tem que falar aqui, papai. Fala aqui no microfone. Um beijo. Aê! Mandou. A vitória é nossa, Arlin. Fique tranquila, viu? Então vamos lá. A gente tem cerca de 15 segundos. 15 segundos? Não, só o primeiro, cada um, tá? Ah, e se de repente não conseguiu, já deu tempo, a gente passa para o próximo, tá? Depois qualquer coisa a gente volta se puder. Eba! Então vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente tem que ficar aqui na frente, né? Peraí, vamos colocar na posição, que a gente vai abrir aqui. Esse é o primeiro. Estou contigo aqui. Então a gente vai tirar e acho que vai precisar de alguém para poder ajudar ela a comer. Sim. Mas vamos lá. Pode ir, Mike? Atenção. O Valendo! Primeiro, começa a contar agora. Tá na sua mãozinha, meu amor. Vai. Come aí, vamos ver o que é. Come, é delícia. O que você acha que é, Vi? Come um do outro lado. Boa. Já deu, já deu? Já deu. Deu 15? Então, peraí. Põe aqui, põe de volta. Nenhum dos dois, né? É isso? Nenhum dos dois. Então vamos para o próximo. Espera aí. Você quase acertou, cara. Não vai roubando o nosso tempo, não. Agora para o próximo. Aqui. Ó. Ó para você. Valendo! Morde! O que é, João? O que é? Pizza, pizza. Pizza. João falou pizza! Ah, foi rápido. Aê, João! Boa! Eu acho que essa posição que eu estou não está favorecendo, tá? Porque eu não estou conseguindo dar o negocinho para Vi. Então, se eu puder alguém abrir aqui, eu vou... Agora acho que já dá. Licença, Saulo. Porque ficar longe eu não consigo dar do jeitinho e sair pela comete. Então vamos lá. Vamos para o próximo! Meu Deus! Espero que agora eu acerte. Aí, ó. Ó, aqui, ó. Morde. Morde. Cookie. Não. O que que é? Vai, mais um pouco. É ruim? É ruim? Não, ruim não é uma comida. Pé de moleque. Pé de moleque? Será que ela acertou? Será? Pé de moça. Pé de moça. Pé de moça? Ah, Vitória acertou. Vitória acertou. Ê! É, tudo bem. Pé de moça não é gostoso. É. Eu nunca comi. Você tá, você tem razão. Vamos para o próximo. Eu nunca comi. Pode ir. Agora. Vai, Johnny. Agora você aceita. Manda ver. Cookie. Cookie. O que que é isso? Foi o primeiro. O que que é isso? Tá bom, João. Você gostou? Ela falou que tá adorando. Vamos para o próximo. Então vamos para o próximo. Agora eu vou fazer. Agora vai, vamos resgatar isso aí, hein. Vai. É um copo. Cuidado, ó. Bebe. É um suco. É um suco de... Morão. Aê! Uhul! A gente ganhou. Ih! Pode tirar a venda? Pode tirar. Pode tirar, pode tirar. Qual que era o primeiro? Mandou super bem aí, ó. São donuts. Nossa. Olha só. Fala aí, papai. Quanta comida boa, hein? Mas boa, hein, gente? Quanto pode, cara? Pizza portuguesa. Era? É, mas aí falando pizza já tá certo. É, né? Ivone, a gente ganhou, Ivone. Uhul! Uhul! Aí! Esse aqui é muito bom. Esse aqui eu já fazia. É que eu ia ter. Vamos fazer o seguinte? Vou te dar uma coisa agora. Que agora chegou a sua vez. Aê, Vitória. Muito bem. E aí? Não, você perdeu pra comer, não. Não, perdeu, não pode comer. Não, perdeu, não pode comer. Pode deixar, pode abrir. Não, aqui o negócio é sério, cara. Você perdeu, você não pode comer. Como assim? Não, é isso. Pronto, deixei aqui. Só pode comer o pé de moço agora, que você gostou bastante. Não gostou desse? Não, não gostei. Então pode comer, vai. Manda ver. Comer. Comer, capricha aí. Agora, agora vamos ver. Agora vamos ver. Então vai fazer o seguinte? Esse aqui eu já sabia o gosto, porque eu adoro. Você já sabia? Eu adoro cinco de filha. Então vou te falar, ó. Ela foi e mandou o Benzão aqui. Léo, será que essa brincadeira é fácil? O que tem na caixa, Brasil? Bora ver? Bora ver, bora ver. Tudo bem, então, hein? Alô? Alô? Tudo bem? Quem tá falando? É a Aparecida? Aparecida no carro, Magalhães Ramos. Tudo bem com a senhora? A senhora tá falando de que lugar do Brasil? Tudo bem, de Curitiba, Minas Gerais. Que coisa linda, que coisa linda. Bem-vinda ao Santa Receita, tá? Ó, agora você vai escolher um time. Ou eu e o João, ou a Vitória e a Abe. Quem que você escolhe, Aparecida? Ah, Leonardo. Só que você, mas o menino. Eu gostei do C. Então tá feito. Combinou, bate, João. Vamos nessa. Vamos ganhar, Aparecida. Vamos levar isso aqui, hein? Agora vamos para a próxima ligação. Alô? Alô? Quem fala? Rafaela, tudo bem? Ô, Rafa, tudo bem? Quantos anos você tem? Nove e mil. Nove? E onde você é? Eu sou de Votorantim. Que coisinha mais linda. Quem tá aí na sua casa assistindo o Santa Receita? A minha Bisa e a minha mãe. Isso aqui é a minha mãe que tá na minha casa. Ai, que delícia. Um beijo pra Bisa. Como chama a Bisa? Francisca. Um beijo, Bisa. Ó, você tá no meu time, no time da Vitória, no time das meninas. Combinado? Ok. Vamos ganhar. Você vai ver. A gente vai ganhar e vai dar tudo certo. Eles vão ter que adivinhar o que que tem aqui. Então a gente vai tirar... Esse... Esse negócio é um doce, eu acho, né, Léo? É... É um doce. O desenho é um doce aqui, ó. É um doce. Vai começar por esse aqui, por esse gradão? Pelo grande? É, pode ser? Então peraí. Vou ter que soltar a pizza. Peraí, João. Ela tá triste porque ela vai ter que soltar a pizza. A gente guarda. Calma aí. Aê. Tia Sônia. Aí, tio. Daqui a pouco você come de novo. Eba. Então vai piorar esse daqui? Esse aí. Bora lá? Tá difícil. Vamos tirar. O que que é isso aí, João? Violão, João. Muito bem. Não é um violão? É o quê? É um violão, né? É um violão. É um violão, né? Não é, né? Ih, não é. Não, é outra coisa de corda. O que que é? Kulele. Guitarra. Acertou? Guitarra. Boa, papai. Ele falou Kulele. Guitarra. Aí, Kulele. Guitarra. É, guitarra. Ele falou que era outra coisa. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo? Vou dar, vou dar. Vai. Pega aí, João. Ursinho de pelúcia. Uhul. Boa, João. Boa. Kulele. Kulele. Muito bem. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Sim, vai. Aqui, ó, meu amor. Aqui, ó. É um caminhão. Vitória. Acertou. Acertou. Foi rapidíssima. Deixa eu colocar esse doce pra cá. Quem acertou? Você. Eba. Você tá arrasando. Eu sou muito boa nessa coisa. Você é muito boa. Eu sou muito boa. Peraí, Mike. Deixa eu dar a volta. Eu sou muito boa nessa coisa. Ela, eu sou muito boa. Sim. Olha, eu te quero a minha mão. Ih, esse aqui, ó. Você põe na mão, assim. Não, aqui, ó. Aquele negócio mole que a gente brinca. É, é... Slime. Uhul. Papai, patou aqui. Patou aqui. Eu falei de mesmo. Slime, Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que os dois merecem. Quem falou primeiro, Tio Mike? Eu. Eu acho que empatou, então, hein? É, empatou. Eu acho que empatou, hein? Eu acho que a gente vai ter que liberar dois tits aí pra galera. Tio Mike, fala pra gente, então, na voz grande. Se foi empate ou não, Tio Mike? Acertou, hein? E aí, Tio Mike? Eu não sei. Foi empate. Uhul! É, a gente gosta do empate. Todo mundo ganhou, Rasta ganhou e Aparecida também? Muito bem. Aê! Muito bom, muito bom. Muito legal. Gostou? Gostei. Chega mais. Que agora a gente vai mostrar vocês de novo. Ponto, cadê no colo? Vem pra cá, João. Oi, que bonitinho. Ó, Vitória, esse também é seu. Tem um presente pra você agora. Muito bem. Ganhou dois. O João também. Abre aí, vamos ver o que tem aí. Bora ver daqui. Se você quiser pegar o outro, quer? Abre aí. Quer ajuda? Eu abri esse e depois... Isso, abri esse e depois abri o outro. Se eu consigo abrir. Aí, que ajuda? Eu não consigo abrir preso. Eu fico também. Rasga aí. Tem dó. Abri. Abriu. Muito bem. O que que é isso aqui? Vamos ver, vamos ver? Uma bola. Mas é uma bola? É uma bola. Ai, que beleza. Muito bem, muito bem. Abre o outro aqui, ó. Abre esse outro aqui, ó. Que lindo, meu amoranguinho. Vamos ver se eu tô vendo. Tem mais um, tem dois. Tá chique, né? Eu tô chique. Tá muito chique, eu acho. A Vitória, ela canta, ela dança, faz um monte de coisa. Então ela vai voltar aqui também depois pra se apresentar pra gente, né, Vi? Sim. Outro dia. Agora, vamos ver o que que você tem aí. Que lindo, meu Deus. Cê é louco, vai. Vai, ó. Capricha. Cê tem um desse aqui? Eu tenho. Ah, então esse é meu, então. Obrigado, João. Olha. Tira a mão. Cê tem? Que demais. Vamos dividir. Que que cê ganhou aí? Eu ganhei. Eu tenho dois. Ele falou que tem, agora... Não, agora é meu, então. Vamos lá pra mim. Eu tenho três. Então vai ficar. Vamos achar isso aí, cara. Vamos dividir isso aí. A gente ainda tem esse também? Aí, eu ganhei. Tudo isso? Aí, ó. Olha, um kit dos nossos devotinhos. Muito bem, cara. Gostou, velho? Que demais. Muito bom, muito bom, viu? Parabéns pra vocês. Mandaram super bem. Gostou? Cê gostou? Gostei. Obrigada por hoje, viu? Vamos fazer o seguinte? Vamos todo mundo de novo? Vem cá, vem pra cá. Falar pro pessoal o seguinte. Vocês se divertiram? Sim. Sim? Gostaram? Vocês querem voltar de novo? Sim. Então vamos fazer o seguinte? Nas outras brincadeiras, eles voltam.